Outra operação foi realizada pela Polícia Militar Rodoviária na região, né? Dessa vez na LMG 744 em Virgolândia. Dois idosos de 91 e 63 anos foram presos. O quê? Dois idosos de 91? 63, tá certo isso aqui? É, e não parou por aí, né? Munição de vários calibres e potes com pólvora e espoleta foram prendidos. Gente do céu! E nós preocupados com a guerra lá de Israel, né, gente? Deus é mais... Balança a reportagem aí! Esse vídeo mostra o momento em que os policiais encontram os recipientes dentro de um tambor. Que estava nos fundos de um estabelecimento comercial. Para disfarçar, os materiais eram cobertos com pó de serra. A quantidade de munição de vários calibres e potes com pólvora e espoleta é surpreendente. Esses e outros materiais foram apreendidos durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária, que começou na LMG 744 em Virgolândia. O condutor demonstrou-se bastante nervoso, né, e quase desobedeceu as ordens emanadas da autoridade de trânsito. Ao ser procedido a uma vistoria no veículo, no porta-malas, foi localizado uma sacola contendo frascos de espoleta e frascos de pólvora. Foi dada, então, a oportunidade dele indicar onde ele havia comprado esses materiais e ele indicou a mercearia no município, na cidade de Virgolândia, onde lá foi procedido uma busca no imóvel e na mercearia, identificado lá a pessoa que vendeu para ele. E foram localizados lá nesse local munições de diversos calibres, vasta quantidade de frascos de pólvora e também vasta quantidade de espoletas, três armas de fogo, sendo dois revólveres, calibre .32 e uma espingara cartucheira, calibre .28. Diversos cartuchos também, calibre .20, calibre .20 e calibre .28. Além de também diversos cartuchos, calibre .22. Nesta operação, dois idosos de 63 e 91 anos foram presos por comércio ilegal de arma de fogo e munições. O homem de 63 alegou que as armas encontradas na casa dele pertencem a um parente que mora nos Estados Unidos. Já o outro idoso, abordado durante a fiscalização, é inabilitado. Os dois foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. Esses dois indivíduos aí, face ao crime de comércio ilegal de arma de fogo, foram conduzidos à presença da autoridade policial e serão encaminhados após o flagrante para o presídio. . . . . .